Faz, para eu poder passar. Eu vou te mandar. Via WhatsApp, pode mandar via WhatsApp. Se você mandar para os grupos aqui, está bom, porque aí eu mando para o WhatsApp do pessoal. Tem um monte de gente que quer assistir e que não faz parte. Já começou a live, não é? Eu interrompi. Está lá, está apontando. Está aqui, 0, 17, 18 segundos. Tá. Você vai mandar. Eu já compartilho, tá? Tá. Obrigada. Boa tarde a todos. Estamos iniciando mais uma live que eu chamei agora, por último, hoje de manhã, de primeiro workshop de identificação botânica das plantas medicinais. e eu resolvi chamar de workshop porque nós conhecemos uma plataforma, nós acabamos de realizar um outro evento ontem à noite e, em menos de uma hora, eu já tinha emitido o certificado para os programas medicinais. Espera aí que está dando eco aqui. Pronto. Então, por isso, por esse motivo, eu resolvi fazer a transmissão também pelo EVEN3, que os participantes têm a oportunidade de ganhar o certificado, né? Nós sabemos que esse tema é um dos temas mais importantes porque se eu não sei que planta eu estou utilizando, eu não sei mais nada do que vai acontecer para frente, né? Então, esse tema é tão importante que eu decidi criar esse curso gratuito. e eu não pretendo colocar ele pago porque é o ponto de partida para os demais cursos que a gente e demais conteúdos que nós precisamos conhecer das plantas medicinais. Então, sabendo que é um conteúdo muito importante e também sabendo da importância e da e da grande valorização do nosso tempo, né? É que nós resolvemos dar essa oportunidade de você poder assistir o nosso evento e ainda receber o certificado. Já pensou que maravilha? Então, por isso, nós decidimos fazer ele aqui pela EVEN3 e dar a grande e aí poder ter essa possibilidade de vocês estarem emitindo, recebendo o certificado imediatamente porque a gente sabe que o conteúdo o conteúdo, o conhecimento, ele só tem para a ciência se a gente prova, né? Então, imagine vocês fazerem um ano aqui de curso e esse curso é permanente, né? Vocês fazerem um ano de curso de identificação botânica, mas aí se vocês forem prestar um concurso ou fazer parte de algum evento e pedirem para você a sua comprovação, a gente na nossa vida tudo é comprovação documento, né? Se não tem o documento na mão de nada adianta, né? Infelizmente então a gente pensando nisso em estar dando uma cientificidade ao nosso trabalho e a valorização do tempo nós resolvemos fazer dessa forma e aí agora para frente a gente vai estar e a gente vai aprendendo um evento com um evento com o outro a gente vai a gente precisa, né? Melhorar as nossas estratégias para poder melhor atender o nosso público Então hoje nós temos a grata satisfação de ter nesse evento né? Uma pessoa de grande gabarito que eu conheci através do nosso evento que nós realizamos agora o simpósio brasileiro de fitoterapia online Ela entrou no grupo para fazer o curso no curso de identificação e aí a gente conversando né? Eu a convidei para poder fazer uma contribuição né? A gente a grande grande gabarito que ela tem então a gente resolveu presentear vocês com conteúdo a mais nesse mês né? Que a gente ministra sempre o terceiro sábado de cada mês nesse curso de identificação botânica Então a profissional que estará conosco hoje é a Elaine Santiago Brilhante de Albuquerque realmente o nome condiz com a pessoa né? É uma pessoa brilhante mesmo eu nem a conheço pessoalmente e eu já percebi o seu potencial e a sua humildade né? E a sua o seu empenho aí em querer ajudar né? E fazer um trabalho assim colaborativo com a gente Ela possui licenciatura e bacharelado em ciências biológicas pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro mestre e doutora em ciências biológicas com ênfase em botânica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e atualmente ela está professora adjunta da Faculdade de Farmácia do Rio de Janeiro da UFRJ tem experiência na área de botânica atuando principalmente em morfologia vegetal das monocotiledôneas e morfoanatomia aplicada à taxonomia Então nada mais nada menos do que uma pessoa com grande know-how na área para poder contribuir com o Instituto Isa nesse curso de identificação botânica né? Então seja bem-vinda a professora Elay Olá boa tarde Boa tarde Obrigada professora Isa pelo convite em participar dessa live no seu canal o canal do seu instituto a gente vem aprendendo muito com as suas aulas como até a professora aí boa tarde a todos também como a professora Isa falou nós nos conhecemos no simpósio de fitoterapia que o Instituto Isa preparou e assim eu acabei entrando no grupo no grupo do Zap e foi muito interessante porque é gente do Brasil inteiro gente do Nordeste gente do Cerrado gente do Sul todo mundo postando planta perguntando que planta que é então assim é um mix de conhecimento tradicional e a professora Isa lá só ensinando para a gente para reconhecer essas plantas medicinais bom hoje o que eu vou fazer é contribuir também um pouco né? com a minha especialidade com a minha formação e mostrar a importância da morfologia para a identificação das plantas medicinais eu posso iniciar Zanetti? com a vontade então posso compartilhar a tela? sim então peraí eu não sei se ele não você tem que coloca ele que eu dou o ok para ele entrar aqui eu dou F5? não você ele não está aparecendo aqui ainda pois é engraçado pois é porque da outra vez deu certo né? a gente testou achei está aqui pronto apareceu dá para ver a tela? isso está ok então deixa eu dou F5 está aparecendo direitinho estou me escutando aparecendo a tela e aí está aparecendo a tela Eu acho que perdemos a professora Isanete. Estou aqui, eu estou aqui. Pode começar. Pode começar? Eu vou ficar escondida aqui, para deixar só você e a apresentação. Ah, então está bom. Então, peraí, deixa eu ver se... Só me confirma, Isanete, se você está vendo a minha tela inteira, está ok? Estou. Ah, então está bom, era isso que eu queria saber. Está bom, então. Então, vamos começar. Bom, então, como eu tinha comentado, eu vou mostrar a importância dos aspectos morfológicos para a correta identificação das plantas medicinais. Só que, antes disso, eu preciso fazer algumas definições, mostrar alguns conceitos para facilitar o entendimento do assunto. Planta medicinal é todo vegetal que contém em um ou em vários de seus órgãos substâncias que podem ser empregadas para fins terapêuticos. Veja, assim, em um ou em vários de seus órgãos. É muito comum, quando a gente olha a farmacopéia brasileira, a lista de plantas, e nós vemos que apenas um órgão que é considerado a droga oficial. Então, a planta X está lá do lado. Qual é o órgão? É o caule. Outra planta seria a raiz, uma outra lá é a semente, a outra é o fruto, a outra é a flor. Dificilmente essas substâncias bioativas, esses princípios ativos, estão dispersos, né, de uma maneira uniforme no corpo da planta. Essa distribuição, em geral, ela fica localizada, né, esses compostos bioativos ficam confinados em um determinado órgão na planta. Então, eles não têm essa distribuição uniforme. Isso explica por que as pessoas falam assim, ah, essa planta aqui se utiliza as folhas, se faz o chá das folhas, ah, aquela ali faz o chá das flores. É porque esses compostos bioativos, eles ficam armazenados em uma parte da planta. Então, aqui nós temos quatro exemplos, né, o gengibre, em que a droga é constituída de rizoma. Isso daqui é um caule, não é uma raiz, né, muita gente chama de raiz, mas é um caule, um caule horizontal, que é utilizado até como antiemético, ou seja, para tratar enáuseas. A ipecacuã, que é uma planta nativa, a droga vai ser constituída de raiz. A raiz é que é utilizada como vernífuga e espectorante. No caso da Maria Sem Vergonha, o que seria medicinal aqui? As folhas, então a droga é constituída de folha. Então, se extrai dois alcaloides, a vincristina e a vimblastina, que são utilizadas para preparar medicamentos para tratamento de diversos tipos de câncer. E a carqueja, que é um caule e que é utilizado como colagogo, ou seja, como estimulante da bile, né, então seria para dispepsia, ou seja, má digestão. E o que seria a organografia? A organografia é a ciência que descreve os órgãos vegetais, ou seja, é a morfologia externa. Então, os órgãos são aqueles que nós aprendemos na escola, raiz, caule, folha, flor, fruto. Então, isso é a morfologia externa. Se eu cortar uma planta, eu não vou encontrar órgãos internos. Os órgãos são externos, é diferente de um animal. Se eu cortar uma planta e olhar no microscópio, eu vou ver as células organizadas em tecidos, e esses tecidos formam sistemas, né, sistema dérmico, sistema fundamental, sistema vascular. E aí, no caso, eu vou chamar de morfologia interna, ou seja, é a anatomia vegetal, que é até a minha especialidade, né, eu sou anatomista. Então, o anatomista precisa de um microscópio para trabalhar, porque nós estudamos a histologia da planta. Bom, outros conceitos importantes, antes de eu entrar na morfologia mesmo, é que a planta medicinal é, assim, a planta medicinal fresca, né, ela é muito utilizada pela população brasileira, né, principalmente no norte e nordeste do país. Então, é um modo preferencial de uso. Mas, se a gente pega essa planta medicinal, passa por um processo de secagem, ou seja, de conservação. Se você tirar a água, retirar a água da planta, ela fica conservada, né? Então, aí eu vou chamar isso de droga vegetal. Então, eu tenho aqui a planta medicinal seca. Mas é toda planta? Não, é aquele órgão que tem importância farmacêutica. Então, eu falei agora do gengibre. A droga é constituída de rizoma. Então, eu vou pegar o rizoma e passar pelo processo de secagem. Não é a folha, não é a flor. No caso da ipeca, eu tenho que coletar a raiz e passar pelo processo de secagem. No caso da Maria Sem Vergonha, seriam as folhas. E a carqueja, o caulo. Bom, a droga vegetal é a maneira preferencial que a indústria farmacêutica utiliza a planta, porque ela fica conservada e os princípios ativos se mantêm normalmente. Quando a gente compra o chá medicinal, o que é o chá medicinal? É a droga vegetal notificada na Anvisa. Ou seja, essa planta medicinal que foi seca, está lá empacotada. E tem que ter ali o nome científico, o nome vulgar, o nome popular. Pelo menos deveria ter, tá? Nem sempre tem, mas tem que ter pelas resoluções da Anvisa, né? A indicação terapêutica e outras informações ali obrigatórias. Então, esse chá medicinal, ele tem um ano de validade. Então, tudo bem, você vai conservar, né? Passar pela secagem, ok, mas também não vai durar de eterno. Então, o ideal é um ano de validade. O chá medicinal é considerado um PTF, ou seja, um produto tradicional fitoterápico. Isso significa que o uso é baseado no conhecimento tradicional, que vai passando de pai para filho em determinadas comunidades, como indígenas, quilombolas, agricultores tradicionais. Então, há um histórico de segurança que a gente vê registrado na literatura, né? Então, é baseado na observação ao longo dos anos. Mas a resolução 26 de 2014, 26 de 2014 da Anvisa, ela diz o seguinte, se um fabricante, ele quer registrar uma planta para vender como chá medicinal, ele tem que se embasar na literatura de pelo menos 30 anos. Então, se tem algum livro de 1970 que diz que aquela espécie é utilizada, a raiz é utilizada como vermífuga, lá entre os índios X, e também na comunidade quilombola, não sei qual. Então, aquilo já está dizendo, puxa, essa planta já é utilizada há 50 anos, então é 30 anos para trás. Então, quanto mais bibliografia, livros, artigos que registrem a utilização segura, ou seja, que não há toxicidade, registro de toxicidade daquela planta, melhor. Então, assim a gente chama de produto tradicional fitoterápico. Diferente do medicamento fitoterápico, que esse sim, passe por testes padronizados, por ensaios clínicos. Bom, então a botânica, ela tem o papel aqui de fornecer conhecimentos que auxiliem na identificação das plantas, das plantas medicinais, ou das drogas vegetais, né, que seria o órgão em si que contém os princípios ativos. E por que identificar? Porque é a primeira etapa, é a da autenticação da espécie, porque você precisa da planta correta para poder preparar o medicamento, o medicamento correto, né, e que vai garantir a qualidade e o prestígio do fitoterápico. Eu não posso ter uma matéria-prima pobre nos princípios ativos, né, também a planta medicinal, quer dizer, não é só apenas a planta correta para a indústria farmacêutica, que também é importante, mas a planta medicinal que a população utiliza, né, então daí a importância desses grupos de zap lá que a professora Isa criou, porque as pessoas têm muitas dúvidas sobre, poxa, que planta é essa? Nasceu aqui no meu quintal, ah, aqui tem um terreno baldio aqui na frente, que planta é essa? Qual é o nome dela? Isso pode ser utilizado, né, como medicinal ou como comestível, né, uma planta alimentícia não convencional, né, punk, como a gente chama. Então, o que as pessoas estão fazendo ali naqueles grupos? Querendo a autenticação, a autenticação da planta medicinal. E também, lógico, para detectar contaminações e falsificações. Isso daí é o que a gente faz até no laboratório, quando estudamos os chás medicinais, né, vendidos aí no comércio. Ali, o que nós encontramos? Muitas vezes a falsificação, ou seja, a substituição da espécie por outra, totalmente diferente, e também detectamos contaminações. Essa contaminação pode ser o quê? Ah, pode ser areia, se terra, sei lá, uma pedrinha, um pedaço de lá, uma asa de inseto, pode ser. Mas o contaminante pode ser também parte da própria planta. Um exemplo mais clássico que eu peguei, assim, no laboratório, foi a minha aluna de TCC, que estudando a baúinha forficata, a gente até publicou esse trabalho, um dos pacotes tinha apenas um terço da folha da baúinha, né, a pata de vaca. A pata de vaca é utilizada como hipoglicimiante, ou seja, como antidiabética, né, então se faz o chá das folhas. Ali só tinha um terço, porque os outros dois terços, quer dizer, 66% do pacote tinha galho, tinha casca, tinha lenho, da própria planta, né, eles arrancaram tudo e colocaram no pacote, ou seja, aquilo ali é para fazer peso, fazer volume. E ali eu tinha a matéria-prima pobre nos compostos bioativos. Como identificar? Bom, a identificação se baseia na comparação, sempre. Eu brinco em sala de aula dizendo que a identificação, né, fazer o controle de qualidade, é um jogo dos sete erros, tá? Porque eu pego a minha amostra problema e comparo com a droga padrão, com a planta padrão. No laboratório eu vou usar régua, pinça, agulha, eu vou dessicar a planta, posso usar no máximo uma lupa, porque, assim, se for morfologia externa, é a vista desarmada, é a olho nu, no máximo uma lupa, né? Mas se eu for fazer a morfologia interna, aí eu preciso do microscópio. Mas aqui eu vou falar de coisas mais práticas. Aí vamos para o outro lado do slide. A comparação com a literatura. Então, nesses grupos de zap, frequentemente as pessoas colocam a foto, né, de alguma das páginas desse livro aqui, de plantas medicinais do Brasil, do professor Heri Lorenzi e do professor Matos, né? Ou também desse livro de punks, as plantas alimentícias não convencionais, né? O professor Heri Lorenzi tem diversos livros, além desses dois, mas também o de árvores brasileiras, que são três volumes. Todos esses livros e de outros autores são importantes para qualquer pessoa que goste de planta. Não é só para botânico, não é só para mim, mas todas as pessoas que estão aqui, que estão assistindo, que gostam de plantas medicinais, né? Que tem, né? Que tem o que costumam utilizar, que tem planta em casa, que quer conhecer. Todos esses livros são muito importantes para a correta identificação, porque lá tem o nome científico, tem os nomes populares, tem para que a planta é utilizada. E é riquíssimo em fotografias, tá? Então, esses livros são muito importantes para podermos fazer a identificação. Também tem a farmacopéia brasileira, mas aí a farmacopéia, ela não vai ter fotos e vai ter, assim, esquemas de droga vegetal. Então, é só do órgão, não é da planta inteira, ao contrário desses livros aqui. Então, são livros que eu recomendo para quem realmente gosta de plantas e precisa identificá-las corretamente. Bom, então vamos para os tipos e características dos órgãos que podem nos ajudar a identificar as plantas. Bom, nós podemos identificar uma planta pela forma do limbo da folha, né? Aliás, acho que isso daqui é a maneira mais comum que as pessoas fazem. Eu botei só alguns, eu não botei todas, porque são um zilhão, aqui é só uma live, não é um curso de botânica, de farmacobotânica, né? Então, botei aqui uns sete, só para vocês verem. Bom, isso aqui tudo é considerado uma folha. Eu tenho o limbo, que é essa parte que é mais alargada, o lâmina, e o cabinho da folha, nós chamamos de peciulo. Essa folha aqui tem o formato de coração, então a gente chama de cordiforme. Tem as folhas que são panduriformes, que lembram uma viola, sagitada, que lembra uma seta, ovada, primeiro aqui para a lancelada, que lembra uma lança, né? E esses três tipos aqui em cima são os tipos assim, que são mais comuns. A ovada, que lembra um ovo, ela é mais larga embaixo do que em cima. A obovada, que é um ovo de cabeça para baixo, porque é mais larga em cima do que embaixo. E a elíptica, que é larga no meio, é uma elipse. E assim a gente pode identificar as espécies pela forma da folha, muitas vezes. Aqui eu tenho uma, a taioba roxa, que é considerada uma punk, uma planta alimentícia não convencional. Se come a folha e o risoma dela. Veja, a folha é sagitada. Aqui embaixo nós temos a figueira lira, a ficus lirata, que tem a folha nessa forma de viola. Tem um trabalho de 2010 que mostra que o extrato das folhas dela é bactericida. Aqui em cima eu tenho a terminália catapa, que é a amendoeira. Quando eu levo a folha daqui da figueira para a sala de aula, eu mostro para os alunos, e os alunos dizem, ah, isso é amendoeira. Aí eu mostro a outra. Aí eles, não, pré, é essa? Não, é a outra? Eles ficam confusos. Mas a terminália catapa, ela é larga em cima, né? A amendoeira, ela é mais larga em cima. Então, é uma folha albovada, totalmente diferente da figueira lira, né? Essa árvore aqui, isso aqui é uma árvore grande, é muito utilizada, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, na arborização. Então, as pessoas, às vezes, confundem as folhas, mas se você olhar uma para outra, não tem nada a ver, né? Você consegue identificar as duas árvores só pela folha. Agora, um exemplo de folha elíptica, que é mais larga no meio, seriam as folhas do citros aurântio, que é a laranja amarga. As pessoas utilizam, fazem chá das folhas como antigripal, mas são as flores que estão no formulário fitoterápico da farmacopéia brasileira, lá dizendo que a infusão é utilizada como ansiolítico, tá? Também podemos analisar a forma do bordo, ou seja, a margem da folha. Então, algumas folhas têm a margem inteira, ou seja, totalmente lisa. Algumas são serrilhadas, ou seja, ela tem uns dentinhos, né, pontiagudos, para cima. O serrado é a mesma coisa que o serrilhado, só que os dentes são maiores. E o denteado, esses lobos, eles são pontiagudos também, como serriado, só que para o lado. E tem ainda o crenado, que tem esses dentes obtusos, e tem ainda o ondulado, né, quer dizer, a margem é ondulada. Tem muitos outros tipos, né, além desses, mas eu tenho que diminuir aqui, senão a gente vai ficar até amanhã falando disso. Aí, eu estou mostrando o seguinte, essa margem denteada. Quando você compra um chá medicinal, ele, em geral, se for uma folha, vem tudo fragmentado. Então, tudo que eu falei no slide anterior, não vai funcionar. Você não vai saber se é elíptico, ovado, bovado, oblongo, lanceolado, sagitado, cordiforme, não vai servir para nada. Mas se você encontra um fragmento da margem da folha, e você sabe que a espécie tem a margem lisa, como a pata de vaca, por exemplo, e encontra uma margem denteada, você já sabe que está lidando com uma fraude. Então, são pequenos detalhes que fazem a gente pescar se tem uma fraude ou não. Eu já vou mostrar os exemplos, a aplicação disso tudo. Um monte de nome chato, nome doido, mas eu vou mostrar os exemplos já já. E também tem a classificação quanto ao ápice da folha. Quando você tem a folha acuminada, quando ela tem essa ponta, emarginada, quando ela tem uma reentrança. Quando é obtuso, seria o ápice na forma de um semicírculo, aí o agudo é porque o ângulo é menor de 90 graus, mucronado porque tem um mucrom, um espinho em cima, é o caso da pata de vaca que eu vou mostrar já já, e o truncado que o ápice é reto, mais ou menos reto. Essa classificação também serve para a base da folha, então a base pode ser obtusa, pode ser aguda, truncada. Então, nós temos aqui a pata de vaca, a verdadeira, a bauína foficata, e aí eu vou mostrar o mucrom, está vendo? Isso daqui é um espinho que caracteriza a folha, nem todas as bauínias têm esse mucrom. Aí nós temos o jaborandi, que tem esse ápice, que é emarginado, se faz chá dessas folhas, isso aí popularmente para tratar bronquite, mas também se extrai a pilocarpina dessas folhas para preparar colírio, para baixar a pressão ocular, no caso de glaucoma. Ah, pronto, agora vem problemas, né? Espinheira santa. Bom, a droga é constituída de folha, né? A espinheira santa verdadeira é a maitenosilicifolia, que é essa daqui, é uma celastrácea. Ela está no formulário fitoterápico, como antidispéptico, ou seja, para tratar a má digestão, e é antiácida, ou seja, ela protege a mucosa do estômago. Essas outras três são frequentemente confundidas com a espinheira santa. Então, as pessoas vão coletar, elas confundem, né? Há casos, né? Você, quem estuda etnobotânica, você vê relatos das pessoas falando, ah, fulano foi lá pegar o mata-olho, que essa daqui é a sorocea bomplante, mas ela tem látex, ele achou que era espinheira santa, passou mal. Então, há casos assim. Embora essas espécies, embora tenha um látex que seja tóxico, que é o caso da paquistroma longifólio, que é a forbiácea, e a sorocea bomplante, que é a morácea, eu vejo na literatura registro de uso medicinal para elas. Inclusive, essa sorocea bomplante aqui é utilizada para problemas genais numa cidade no Paraná. Enfim, vai entender. Mas por que as pessoas confundem tanto? Deixa eu pegar aqui minha lupinha. Aqui. Deixa eu ver melhor para vocês verem. Está vendo a margem? É espinescente. Todas elas têm a margem espinescente. E aí as pessoas confundem com a espécie verdadeira, que é a maitena. Olha. Pronto. Bom, na natureza, como que a gente pode identificá-las? Se você puxa a folha ou quebra o galho e sai látex, você sabe que ou é a sorocea ou é a paquistroma. Então, porque espinheira santa verdadeira não tem látex. Então, aí você já elimina. Aí poderia ficar o quê? A zolernia e licifolia. Mas a zolernia, ela tem as flores muito diferentes da maitenos. O problema é que, às vezes, na natureza, as plantas estão sem flores. O material está estéreo. Aí não tem jeito. O negócio é olhar a margem, que é diferente. Então, você tem que apurar o olhar na hora de identificar a planta. Então, como eu falei, apenas a maitenos está no formulário fitoterápico, embora a população utilize as outras. Quer dizer, elas não se enquadram ali no formulário fitoterápico. Esse aqui é um exemplo de sala de aula que me deixa muito orgulhosa. Eu comprei a espinheira santa, a espinheira santa do comércio, assim, a amostra, e ela vem seca, né? Óbvio, é a droga vegetal, e estava toda fragmentada. Então, a forma do língua não vai ajudar na caracterização da espécie, né? Na identificação da espécie. Mas o grupo que pegou esse material foi muito esperto. Eles me chamaram e falaram assim, professora, tem alguma coisa errada. Eu acho que isso aqui é uma fraude. Eles olharam o ápice e viram que o ápice está com a ponta muito fina, chamam isso até de ápice cuspidado. Não é nem um acuminado, é cuspidado, que vulgarmente chamam de ponta pingadeira, né? Quando chove, a água vai pingando ali por aquela ponta. É muito comum nas plantas aqui da floresta tropical, né? Mata Atlântica e Amazônia. Então, provavelmente, era uma sorócia. Não necessariamente a bonplande, porque tem outras sorócias que as pessoas também confundem com espinheira santa, né? E essa margem, né? Esse espinho que eles encontraram aqui é muito diferente da planta verdadeira. Então, eles compararam com as fotos, né? Eles viram, nós achamos que não é. Mas a prova dos nove foi com a anatomia vegetal. Quando eles colocaram essas folhas secas numa solução de amolecimento, aí um mês depois eles cortaram, montaram lá, nos olharam lá no microscópio e viram que a anatomia dela, ou seja, a morfologia interna, a histologia, era totalmente diferente da noitena de bucifolia. Então, isso aí é uma fraude. Eu nunca consegui comprar um pacote de espinheira santa que fosse verdadeira. Na outra turma, da outra professora, sim, mas na minha sempre foi, sempre dei azar. Ou sorte, né? Porque aí os alunos veem como é que é o material, o que a gente tem aí no comércio. Outra característica muito importante que as pessoas não se dão conta é a filotaxia, a disposição das folhas sobre o caule. Veja, eu tenho aqui um nó, né? O nó é onde a folha se insere. Nessa planta aqui, eu tenho uma folha por nó. E percebam que na axila, eu vou até, vou chamar a atenção disso aqui mais pra frente, né? A axila seria o survaco da folha, eu tenho uma gema. Então, muitas vezes, quando a gente poda uma planta, são essas gemas da axila, o gema axilar, que começam a crescer e formam outros ramos, aí a planta fica frondosa, né? Então, esse esquema aqui mostra uma filotaxia alterna, ou seja, eu tenho uma folha por nó. Aí eu tenho o guaco, né? A micânia aglomerata, que se faz a chá das folhas como espectorante, né? Porque é rica em cumarina. Bom, eu tenho aqui duas folhas por nó. Então, seria o caso de uma filotaxia oposta. E isso é típico pra cada espécie, tá? Isso aí não muda. Então, eu tenho a filotaxia alterna, quando eu tenho uma folha por nó, oposta, duas folhas por nó, e três ou mais folhas por nó, seria, então, verticilada. Então, vamos lá. A guanchuma, né? A cida rombifolia, é uma planta nativa, é utilizada popularmente como anti-diarreico, né? Se faz o chá das folhas, embora não haja embasamento aí científico, nenhuma evidência, mas as pessoas utilizam popularmente pra isso. Ela é alterna, né? Você vê que tem uma folha por nó. Aí nós temos a erva cidreira verdadeira, a milícia officinalis, que tem duas folhas por nó, tá? A pitangueira, o boldo do Chile, também seria a filotaxia oposta, porque são duas folhas por nó. E, no caso, o cidró, que as pessoas também chamam de erva cidreira, tem três folhas por nó. Então, seria verticilada. Então, não tem como confundir a erva cidreira verdadeira com o cidró, porque são totalmente diferentes, né? A folha da erva cidreira é ovada, tem a margem encrenada, a base é ligeiramente reentrante, e o cidró tem folha lanceolada, né? E a filotexia é verticilada, enquanto que a erva cidreira verdadeira tem, apresenta a filotexia oposta. E, para ilustrar essa questão da filotexia, eu trouxe aqui um exemplo europeu, que é realmente perfeito para o que eu quero mostrar. A genciana, essas duas espécies, a genciana e o veratro, ocorrem lá na Europa, né? E as pessoas confundem as duas espécies. As raízes da genciana são utilizadas para estimular o apetite, mas as raízes do veratro, elas são tóxicas, né? E as pessoas confundem, quando elas não estão em flor, porque a flor é totalmente diferente, né? Mas se o material estiver estéreo, as pessoas confundem as duas espécies. E aí, acabam coletando a raiz do veratro, faz bebida, acaba se intoxicando, mas até o fato da raiz estar partida, ela tem alcalóides que são absorvidos pela pele. E intoxica a pessoa, porque diminui a pressão, né? Causa uma hipotensão, bradicardia, ou seja, o coração começa a bater muito lento, leva a vômito e pode matar, inclusive. Então, olhando as flores, né? Poxa, não tem nada a ver. Muito fácil você identificar o material com flor, né? A flor é um órgão perfeito para você fazer a identificação de planta. Daí o nome, Genciana lútea, porque lútea em latim significa amarelo, e aqui é veratro um álbum. Álbum, alba, significa branco em latim. Então, a referência às flores, né? Se você observar a filotexia da Genciana, ela tem um par de folhas, ela tem duas folhas por nó. A filotexia é oposta. E a do veratro é alterna, ela só tem uma folha por nó. Então, mesmo que esteja estéreo, né? Elas estejam estéreos, se você prestar atenção na filotexia, basta olhar a filotexia, você consegue fazer a identificação. Outro exemplo interessante também são as folhas das passifloras, né? Passiflora é um gênero daqui do Brasil, né? Nativo. A população utiliza o chá das folhas como ansiolítico, né? Então, diversas passifloras, né? Mas essas duas, a passiflora lata e a edulis, estão na farmacopéia brasileira. Sendo que a passiflora lata é que está no formulário fitoterápico indicado como ansiolítico leve, né? O que acontece muitas vezes quando se vende essas plantas medicinais é que colocam o nome científico lá, a passiflora lata, e colocam a passiflora edulis dentro, por exemplo. E não pode fazer isso. Ah, mas as duas podem ser utilizadas como ansiolítico. Ok, mas você está abrindo uma brecha para irregularidade, para falsificação. Por quê? O nome científico é o RG da planta. Eu não posso sair por aí dando o meu nome e dando o CPF da minha mãe, por exemplo. O RG da minha mãe. Então, a gente tem que aprender a identificar as plantas por causa disso, né? Porque se for pelo menos uma que seja um sucedâneo, né? Tenha a mesma indicação, menos mal. Mas está errado. Isso é irregular, tá? Bom, a passiflora edulis, ela tem uma folha trilobada, né? Ela possui três lobos. Enquanto que a passiflora lata, ela tem as folhas ali elípticas alvadas, né? Então, eu sempre falo para os alunos o seguinte, nunca veja apenas uma folha. Sempre examine a planta, né? O máximo de número de folhas possível. Porque você vê a variação no mesmo indivíduo. Então, quando se faz a caracterização de uma espécie, você vê escrito assim, Ah, espécie tal, como essa? Passiflora lata possui folhas ovadas a elípticas, ou elípticas a obovadas, elípticas a oblongas, por exemplo, tá? Então, você vê uma certa variação até na própria planta. Mas, assim, não é grande variação, né? É um pouco de variação. Só guapo que é muita variação para deixar qualquer um louco. Aquilo lá, realmente, é uma variação de morfologia que aquilo ali é complicado. Mas isso aí é outra história. Bom, as flores, elas são bem diferentes, né? Também pela coloração, mas se não tiver flor, você consegue identificar pela folha. Opa! Agora, o que eu gostaria de chamar a atenção aqui é o nome científico. Uma é Passiflora edulis e a outra é Passiflora lata, né? Esses nomes, muitas vezes, eles têm significado biológico. Pode também ter um significado geográfico. Por exemplo, mangífera índica, manga da Índia, porque a manga é da Ásia, né? Não é daqui, não é brasileira, não é nativa. Passiflora edulis. Por que edulis? Porque o fruto, ele é comestível. Em latim, edulis, significa edulio, né? Edulio em português, mas ninguém utiliza essa palavra edulio, né? A gente utiliza comestível. E Passiflora alata, é porque alguma coisa dessa planta é alado. É o caule dela, né? Então, o caule tem alas, aqui é outras que dá para ver melhor, né? Então, por isso, o nome Passiflora alata. Elas estão na farmacopéia brasileira, na sexta edição, é de 2019. Veja, a droga vegetal consiste de folhas secas, porque a droga é seca, mas que órgão? É a folha, né? Aí, eles estão dizendo o seguinte, que a folha dela tem três lobos, e que ele comenta que dá Passiflora alata, ele faz uma observação, né? Aqui tem a folha inteira, ela não é partida, né? Deixa eu pegar aqui minha lupinha de novo. Tem mais. As duas têm o ápice acuminado, mas é um acuminado bem pequenininho, mas é, é acuminado. Isso daí está igual nas duas. Mas a margem da Passiflora edulis, ele é serrilhado. A margem é serrilhada, enquanto que na outra é inteira. Tem uma outra diferença aqui na base, porque na edulis, ela tem uma base reentrante, enquanto que a outra, a alata, ela tem uma base truncada. Então, assim, o que a gente vê é que tem diversas características para você diferenciar uma espécie da outra. Uma tem o caule alado, a outra não tem. Uma tem a folha trilobada, a outra não tem. Uma tem a margem serrilhada, a outra não tem. A base é assim, a base é assada. Então, quanto mais características, melhor. Nunca se baseia em um caráter. Outra planta, aliás, outras que trazem problema são os boldos, porque são várias espécies chamadas de boldos. Aqui nós temos quatro, sendo que nenhuma delas é nativa. Vocês estão vendo aqui, boldo brasileiro, boldo baiano. O nome vulgar não significa nada, porque assim, quer dizer, não significa. No caso do boldo baiano, é porque a planta veio da África e foi levada pelos escravos para a Bahia. Aí deram o nome de boldo baiano. Mas não quer dizer que seja do Brasil, seja do Nordeste, ou boldo brasileiro. O boldo brasileiro é da Índia. Batata inglesa. É dos Andes. É da América. Então, não tem nada a ver. Bom, então, o boldo baiano, ele é uma esteracea, a verdone condensada. Esse aqui pequenininho é o boldo do Chile, é o boldo verdadeiro, é o Pelmos Boldos, uma monimiácea. Veja que são de famílias totalmente diferentes. E o boldo brasileiro e o boldo chinês, eles são da família Lamiácea. Então, o boldo brasileiro é o Plectrantus barbatos e o boldo chinês é o Plectrantus ornatus. Bom, todas elas são utilizadas pela população como antidespéptico, né? Para má digestão. Sendo que essas três primeiras é que estão no formulário fitoterápico, né? Indicando como antidespéptico, né? Fazendo o chá, né? A infusão das suas folhas secas. O boldo chinês não está na lista. Como diferenciar uma da outra? Bom, o boldo baiano, ele tem a folha elíptica, porque ele é mais largo no meio. O boldo do Chile, ele é mais largo embaixo, né? Na base. Então, é o vago. O boldo brasileiro também, mas só que a folha é muito maior, é mais maleável, né? Do que o boldo do Chile. E a margem é crenada. Enquanto que o boldo chinês, a margem, ela é lisa, né? Inteira embaixo. E é levemente crenada em cima. E é mais para a obovada, elíptica obovada. Ela tem os dois tipos, né? Bom, a população utiliza todas essas daí, mas o problema é que, muitas vezes, a gente vai comprar o chá medicinal, né? E está escrito lá, pelmos boldos, e dentro está o plectrantos barbatos, né? É um caso de fraude. Outro exemplo complicado também é a erva cidreira, né? São várias espécies aí que as pessoas chamam de erva cidreira, mas é a erva cidreira verdadeira. A melissa oficinalis, que é uma lameácia, que é exótica, né? É lá do Mediterrâneo. E nós temos aqui, como nativa, a lípia alba, que as pessoas chamam de erva cidreira brasileira. E a Luísia trífila, que é do Chile, é uma verbenácia também. A família verbenácia até é parente da família lameácia. São famílias próximas. As duas aqui são bem parecidas, né? Essas duas de cima. E o simbopogon citratos, que é o capim cidreira, é capim limão, capim santo, que é asiático, e não tem nada a ver com as demais espécies. É até uma monocotiledônia, diferente das outras aqui. Bom, todas elas são utilizadas como ansiolítico, né? Sendo que a melissa oficinalis, a lipia alba e o simbopogon citratos estão lá no formulário fitoterápico com essa indicação, né? Para se fazer o chá das folhas, no caso do simbopogon, mas no caso da lipia alba seria as partes aéreas. Então, não é só um órgão, as partes aéreas. E no caso da melissa, eles falam das sumidades floridas. Aquele ramo que tem é esse daqui, com flores, né? Quando começam a aparecer as flores com algumas flores, são as sumidades floridas, né? Então, essas três são realmente indicadas como ansiolítico, né? Ansiolítico leve, né? Agora, elas são muito diferentes. Essas duas primeiras aqui é que são mais parecidas porque elas são ovadas, têm a margem encrenada, mas acontece que os lobos da lipia alba são muito pequenininhos, né? Então, essa seria a diferença. E no caso da Luísia trífila, ela é lanciolada e inclusive é verticilada, né? Tem três folhas por nós. As duas primeiras são opostas. E o simbopogon citrato não tem nada a ver mesmo com as demais, né? Com essas folhas muito longas, bem emancioladas. Isso aqui eu tirei do Globo Rural. Eu até recomendo esse vídeo. É muito interessante. Eles publicaram em 2014 e eu peguei o print no momento em que a especialista está comparando a melissa, né? A erva cibreira verdadeira com a hortelã porque é uma labiata, é o lamiace, né? Tanto faz. É da mesma família, né? E são realmente parecidas. Mas se você olhar a margem da melissa, ela é crenada enquanto que a da hortelã é serrilhada, né? Está vendo os dentinhos apontados para cima, né? Pontos agudos. A base da hortelã é mais truncada enquanto que a da melissa é reentrante. E a folha da melissa também é mais rugosa. Fora o cheiro que também é diferente, mas isso eu não posso mostrar aqui, né? Ah, isso daqui é outro problema também. A classificação quanto ao número de línguas. Bom, aqui eu tenho uma folha que é considerada simples, né? As demais são compostas, né? Significa o seguinte, que isso aqui é uma folha inteira, isso aqui também é uma folha inteira, isso aqui também é uma folha inteira. Ah, mas como é que eu sei disso? Porque, lembra da gema da axila da folha, né? Eu brinquei que era do sovapo da folha? Então, a gema está aqui embaixo, né? Não sei se dá para ver direito, aqui está pegando bem na margem da minha tela. Então, eu tenho a gema aqui embaixo. Se eu tivesse a gema aqui, eu diria que isso aqui seriam as folhas, mas a gema está aqui embaixo, então isso aqui tudo é a folha. Ou seja, são folhas extremamente recortadas. E cada unidade dessa aqui eu vou chamar de folíolos. Eu vou explicar o problema disso daí, é um exemplo clássico. Bom, essa folha composta ela é digitada, né? Chamada de digitada porque lembra os dedos da mão. Essa daqui é imparipenada porque tem um número ímpar de folíolos e a paripenada é quem tem número par. Folhas imparipenadas nós vemos nas roseiras, na caramboleira, até que a professora Rinalda postou lá no grupo do Zap, né? O Chaborandi, mas o Sene, por exemplo, ele é paripenado e aí é onde eu quero chegar. Então, cada unidade dessa a gente chama de folíolo. No caso do Sene, se a gente vai olhar lá, vai consultar a farmacopéia brasileira, está dizendo o quê? Que a droga é constituída de folíolo, não é da folha, não é a folha completa, é parte do órgão, é parte da folha. Então, isso quer dizer que eu não posso ter esse eixo central que a gente chama de raque, está escrito aqui, raque. Por quê? Essas folhas, elas são laxativas, elas são utilizadas como laxativas e os compostos antraquinônicos estão concentrados aonde? Nos folíolos, não na raque. Então, quando eles deixam a raque ali misturada, é justamente para fazer peso, fazer volume no pacote. E tem um limite, você não pode encher aquilo ali de raque porque você está apresentando a matéria-prima que tem poucos compostos bioativos. Então, a gente tem que prestar atenção qual é o órgão e muitas vezes qual é a parte do órgão que tem os compostos bioativos. bom, então vamos para os caules e raízes, ver os tipos e características. São muitos tipos, eu não tenho como mostrar tudo isso nessa live, só vou pensar alguns. Então, as raízes, elas são em geral subterrâneas e os caules em geral aéreos, mas sempre tem exceção na natureza. Tem raiz que é aérea e tem caule que é subterrâneo e tem raízes e caules que são aquáticos. bom, eu vou começar pelos caules, a gente chama isso de classificação quanto ao hábita. Então, eu separei aqui os caules aéreos eretos, porque tem aqueles que são horizontais, como é o caso dos risomas, que eu vou mostrar daqui a pouco. Então, nós temos o tronco do barbatimão, que é uma planta nossa, o tronco é típico de uma árvore, ele é duro porque ele tem madeira, ele tem casca, ele é indiviso e ele vai se ramificar no ápice, formando os galhos. Se for um arbusto, ele é lenhoso também, mas a ramificação é desde a base. E no caso da haste, em contraposição ao tronco, a haste ela é flexível, ela é verdinha, ela faz fotossíntese, ela é bem mole. É típico de planta herbácea. Então, seria o agrião, a rúcula, e se alguém plantou aí o agrião no quintal, não pode me dizer, professora, mas eu plantei o agrião e virou uma árvore. Não pode, porque isso é característico da espécie, não vai plantar alface e achar que a alface vai virar árvore, porque isso é característico. O tipo de hábito da planta, se é arbóreo, se é arbustivo, se é erva, planta que é herbaça, ela é herbaça e pronto, ela nunca vai virar árvore na vida. Então, ela vai ter esse tronco, esse tronco não, esse caule verdinho. Bom, o barbatimão é utilizado, a casca do barbatimão na forma de decocto, ou seja, de fervura. Eu tenho que ferver a casca, porque a casca é muito dura, madeira também, raiz, muitas vezes, raízes e sementes, você tem que ferver. Então, chamamos de decoctão. O chá, que seria a infusão, você ferve a água e verte em cima da planta, lá na xícara, deixa lá uns cinco minutos, depois você coa. Então, é diferente. Mas, no caso do barbatimão, se faz a decoctão dessa casca, que é utilizado no tratamento da diarreia. Ou, também, você pode pegar um algodão, passar nesse decocto e passar na ferida, porque tem ação cicatrizante. No caso da ipeca branca, com esse nome, a ipeca, ela é utilizada no lugar da ipeca verdadeira, as raízes, e para o mesmo fim, que seria como vermífugo e também como espectorante. E tem outro tipo de caule que é muito diferente, que é o cladódio, que é o que a gente vê na carqueja, a bacara estrímera, porque ela não tem folha, ela tem caule alado, são três alas, daí o nome, trímera, então, é um tipo de caule diferente. E é utilizada para a dispepsia também, como tantas outras. Ah, esse daqui é um problema também. As caneleiras, né, essas árvores, elas são asiáticas e são utilizadas como aromatizante, né, na comida, como condimento. Só que, essa espécie, essa casca que está à esquerda, é o cinnamomum verum, ou também cinnamomum zeilânicum, ou seja, cinnamomum zeilânico, cinnamomum do ceilão, que é o atual sirilanca, né, que mudou de nome. Então, é canela do ceilão ou canela da índia. Essa aqui é cinnamomum cassia, do mesmo gênero, cinnamomum, mas é outra espécie, que é canela da china ou canela cassia. O problema, assim, a gente pode utilizar as duas? Pode, mas o problema é que nós vemos escrito no pacotinho canela da índia e vem dentro a canela da china, né, e muitas vezes ainda colocam o nome científico, o cinnamomum verum, já que eles não gostam de botar o nome científico, pelo menos nesse momento seria bom não colocar mesmo, porque não é o cinnamomum verum, tá, são totalmente diferentes. A canela da china, ela é pardacenta, ela forma, ela só tem uma camada, a margem dela se dobra para dentro, enquanto que a outra tem várias camadas finas, é mais clara, é mais fácil quebrá-la, tá com a mão, muito mais fácil do que a canela da china. Eu nunca tinha visto, eu nunca tinha visto essa canela na minha vida, quando eu descobri que o que eu comprava era canela da china e não era canela da índia, eu fui perguntar para minha mãe, uma pessoa vivida, mãe, se ela já viu isso aqui, mostrei a foto, ela nunca viu, entendeu? Aí eu achei no Chile, e aí está escrito porque a origem é Sri Lanka, que é o local de origem dessa canela. Comprei vários pacotes, lógico, virou uma muambeira para levar isso para a sala de aula, para mostrar para os alunos, aí os alunos veem isso, professora, eu nunca vi isso na minha vida, eu nunca vi, se você viu, se vende aí no mercadinho, perto da tua casa, me avisa, por favor, porque eu nunca vi vender isso aqui. Eu fui até pesquisar depois, por que que isso acontece? Isso não é só no Brasil, não, na Europa e nos Estados Unidos é o mesmo problema, é porque a canela da China é muito mais barata do que a outra, e é muito mais disponível também. Agora, o problema é que, bom, as duas estão na farmacopéia brasileira, e elas são utilizadas até como antispasmódico, ok, mas o problema é que a canela da China, ela tem muito mais comarina do que a canela da Índia. A BBC fez uma reportagem indicando um artigo de 2010, um artigo alemão, uma pesquisa que foi feita, e eles descobriram que a canela da China tinha 63 vezes mais cumarina do que a canela do ceilão. O problema é que a cumarina, ela é hepatotóxica, né, então, se você vai consumindo sempre, em grande quantidade, vai acabar trazendo algum problema, algum dano para o fígado, futuramente, né, é como se você fosse socando, né, ali o fígado aos poucos, porque ele tem um efeito cumulativo, esse que é o problema. Qual o limite diário, não sei, eu consumo de vez em quando, mas a questão é que a gente não precisa exagerar, porque sempre tem a planta da moda, ah, não, é anticancerígeno, é isso, é aquilo, não sei o quê, mas não pensem que quanto mais se utiliza, é melhor, vai ser mais saudável, porque a gente tem que se lembrar que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, tá, então, a gente tem que ter isso em mente. Rizoma, o rizoma é um caule horizontal, né, é um caule diferente, é o caso do gengibre, que é utilizado como antiemético e expectorante, e temos também a cúrcuma azedoária e a cúrcuma longa, que seria a azedoária e o açafrão da terra. Todas as três espécies são da família zingiberácea, todas elas asiáticas, nenhuma delas é anófrica. A azedoária é utilizada também como expectorante e o açafrão da terra como antidespético. As pessoas, às vezes, confundem as duas, né, mas a cúrcuma azedoária, ela tem uma mancha roxa no meio da folha, a cúrcuma longa, não. E as duas têm risome, né, típico da família, a família zingiberácea, mas quando você corta, você vê que o miolinho é branco, né, esbranquiçado na azedoária e é bem alaranjado no açafrão devido à curcumina. O açafrão da terra, ele também é utilizado como tempero, mais do que o azedoária, né, embora os dois sejam utilizados como medicinal. E com relação às raízes, eu vou comentar aqui só das raízes tuberosas. As raízes tuberosas, elas são dilatadas pelo acúmulo de reservas nutritivas, como, por exemplo, o amido. Então, eu vou ter aqui alguns exemplos alimentícios para as pessoas se situarem, né, o rabanete, a mandioca, o aipim, a cenoura, a batata doce, a batata inglesa é um caule subterrâneo, seria, é um caule tipo tubérculo. E também tem plantas medicinais que têm a raiz tuberosa, é o caso da jalapa do Brasil, né, a operculina macrocarpa, que é uma espécie nativa, ela ocorre no Nordeste, tem outra operculina também, as duas têm esse tipo de raiz tuberosa e são utilizadas como purgativas. Agora, eu gostei muito desse desenho que eu tirei desse site, por quê? porque está mostrando as raízes tuberosas e você, na mata, se você está procurando a planta, né, que tenha uma raiz que seja alimentícia ou medicinal, você só conhecer as características da raiz, isso não vai te ajudar, porque as raízes são subterrâneas, você não vai ver isso na mata, elas estão escondidas. Então, nesse caso, é importante que você reconheça a parte aérea, porque é isso que é visível. Então, reconhecer a forma, às vezes o ápice, a base da folha, a margem, o tipo de caule, a cor da flor, o tipo de fruto, é isso que vai te ajudar, mesmo que a parte aérea não seja medicinal ou não seja alimentícia. Então, assim, outros órgãos da planta serão importantes para a identificação da planta que tem a raiz medicinal. E com relação às flores, vamos ver as características dela. Bom, a flor, ela é o órgão reprodutor das angiospernas. Para fins didáticos, eu vou dizer que a flor tem quatro saias, tá? As sépalas são verdinhas, as pétalas, que em geral são coloridas, né? E, às vezes, brancas. E também, nós temos o androceu e o gineceu, ou seja, as sépalas, as pétalas, androceu, que é a parte masculina, né? São esses estames, esses filamentos, são vários, né? Não são dois só, né? São vários em geral, né? Andro vem do grego, significa masculino, e gine, de ginecologia, né? Gine vem do grego, significa feminino. Então, eu tenho aqui os estames e o androceu, e a parte central, que é o gineceu, a gente chama essa parte aqui de pistilo, porque lembra muito o pistilo, né? Então, aqui embaixo, no hibisco, nós temos o androceu, isso aqui tudo, todo mundo já viu, né? São os estames, né? Para os meus colegas aí que não são biólogos, o pessoal da família e os amigos, então, esse aqui são os estames, né? É o androceu, e aqui a parte feminina. Essa parte amarelinha é isso daqui, são as anteras, que estão cheias de grão de polio, né? E aqui, para quem já recebeu lírio, né? No dia dos namorados, esses seis filamentos são estames, né? É o androceu, aqui as anteras com grão de polio, e o gineceu até aqui no meio. Só título de curiosidade, o ovário, isso aqui a gente chama de ovário, né? Do gineceu. O ovário, quando a flor é fecundada, o ovário vai se desenvolver, vai crescer, e ele vai se transformar em fruto. Então, quando a gente come o fruto, nada mais é do que o ovário da flor, né? Que é desenvolvido, que se desenvolveu, ficou suculento. E dentro do ovário, nós temos os óvulos. Então, quando isso aqui vira um fruto, os óvulos vão virar as sementes, né? Os óvulos aqui não são os gametas femininos. O gameta feminino está dentro do óvulo, que se chama de osfera. E o grão de polio também não é o gameta masculino. Tem o gameta dentro do grão de polio. Então, não adianta muito comparar o ovário da flor com o nosso ovário, né? Por que que eu falei desses nomes horrorosos? Androceus, Neseu, Pistilo, Antera, Estame? Porque existe droga que é constituída por parte da flor. Não é a flor inteira, não é o órgão inteiro. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Por exemplo, nós temos a papoula rubra, né? A papá verrez, que ocorre no Mediterrâneo Oriental, ali por aqui, Grécia e Palestina, Israel, inclusive a planta símbolo de Israel, que eles chamam de kalanit. As pétalas é que compõem a droga. Então, se faz xarope das pétalas para tratar da tosse, por exemplo. Então, eu estou aqui nesse verticilo, nessa saia aqui, é só a pétala. Outro exemplo também seria a rosa gálica, né? Que vem da Europa, Ásia, e as pétalas, se faz a infusão das pétalas, ela tem efeito anti-inflamatório e se utiliza para fazer gargarejo, para tratar da dor de garganta. Então, veja, é só a pétala, não é a flor inteira. Outro exemplo também de droga constituída por parte da flor seria o açafrão e o milho, né? Esses, a droga seria o estilete e o estígno. O que que é isso? Essa parte de cima do pistilo, do gineceu, né? Então, não entra o ovário. Veja, nesse caso, não entra nem o gineceu inteiro, é parte do gineceu, né? Que é parte da flor. E, nesse caso do açafrão, aqui eu tenho três estiletes, aqui tem dois que estão um em cima do outro, né? E um terceiro. Essa planta, aliás, esse pedaço de gineceu, vamos dizer assim, é utilizado como tempero, o tempero mais caro do mundo e também como espectorante e antiespasmódico, né? Então, tem os medicinais também. Para você conseguir um quilo dessa planta, você tem que coletar aí cento e cinquenta, um quilo do gineceu, Da parte do gineceu. Precisa de cento e cinquenta mil flores. Um quilo de açafrão, né? Dessa iguaria aí, custa setenta mil reais. Então, um grama custa setenta reais. Então, quando os alunos da UFRJ vão jantar lá no bandejão, né? No intervalo, e voltam para a minha aula e dizem assim, professora, nós comemos arroz com açafrão. É açafrão da terra. Aquele risoma que vocês viram no slide dos gengibres, Eduardo, açafrão é aquele lá, o que tem curcumina. Não é esse açafrão, sem dúvida, né? E a zeamaiz, né? Que é o milho, é uma poácia, uma gramínea daqui da América, né? O açafrão é ali da Oriente Médio, sul da Europa, né? O cabelo de milho também é a mesma coisa, é estilete e estigma. Então, é parte do gineceu e é utilizado como diurético. É a parte feminina da flor, né? Agora, aqui eu tenho a droga constituída de flor, flor completa, né? Serio, se exige um aromático, o cravo da índia. Aromático porque ele é muito, muito perfumado, né? Tem um óleo essencial e se extrai, que se extrai, né? Industrialmente, o eugenol, que é muito utilizado em consultório de dentista, embora já tenha alguns substitutos, né? Utilizado para fazer aquela massinha lá da obturação, né? O cimento da obturação, aquele antisséptico também, né? Mas as pessoas utilizam o chá dessas flores, né? Do botão floral e seco, né? Que fica duro, né? Como carminativo, ou seja, para diminuir os gases do sistema digestório. Aqui, vocês veem na planta, né? como é que é a flor. Aqui tem botão floral, e aí se retira o botão e depois ele seca. Aqui são as sépalas, tá? E as pétalas. Aqui, as flores estão abertas. Então, nós vemos o androceu. Isso aqui tudo é um androceu. Agora, ao comprar, tomar cuidado se o pedúnculo veio junto, porque o pedúnculo, né? Que é o cabinho da flor, vamos dizer, tem, ele não tem os óleos essenciais, ele não tem as glândulas. Então, se vier muito, tá ali fazendo o peso. Se tiver até 2%, ok, o que permite a farmacopéia, né? No conjunto da obra, aquele pétalinho não vai fazer a diferença, mas eu já comprei com esses pedúnculos, né? E aí eu mostro sempre para os alunos, que é um contaminante. É contaminante da própria planta, tá? E também tem um caso curioso, que são as inflorescências, né? É o caso do cambará. Aqui é fácil ver que é realmente uma inflorescência, ou seja, um conjunto de flores. Você faz o chá dessas flores como, aliás, xarope delas para diminuir a febre. Agora, a calêndula e a camomila, que são da família asterácea, né? A família das compostas, esse miolinho tem zilhões de flores, zilhões. As flores da periferia é que tem essas pétalas. As duas estão no formulário fitoterápico, né? Brasileiro, e lá se indica, como elas são anti-inflamatórias, né? Esses capítulos, floragem, esse tipo de fluorescência chamada de capeta. Elas são anti-inflamatórias, então também pode se utilizar para gargarejo, para tratar da dor de garganta. No caso da camomila, também se ingere o chá, porque é ansiolítico. Aqui, só para ilustrar, a flor do girassol cortada longitudinalmente com zilhões de flores, né? Que se abrem de fora para dentro, como mostra esse esqueminha aqui, né? E aí, temos o problema das arnicas, né? Qual é a arnica verdadeira aqui? A arnica verdadeira é a arnica montana, que é europeia, ela não é cultivada aqui no Brasil. Mas nós temos as arnicas, digamos, brasileiras, né? Essas duas são nativas, a solidago chilense, com esse nome, porque ela ocorre no Chile, na verdade, ela ocorre aqui no sul da América do Sul. Tanto é que ela ocorre aqui no sul e sudeste do Brasil, né? Nada impede de cultivar no nordeste, né? Mas ela ocorre mais no sul. E chamam de arnica brasileira. A outra, a porófina ruderali, chamada de arnica do mato ou cravo de urubu. Vejam, todas elas são as teráceas, são muito diferentes, entre si, né? Os capítulos aqui são isolados, como esse aqui também, que é até comprido, ele é diferente. Mas dessa daqui, da solidago chilense, os capítulos são bem pequenininhos, tem três milímetros de largura, e eles ocorrem juntos no mesmo eixo, e vários eixos empilhados. Então, tem esse aspecto piramidal, totalmente diferente das demais. Mesmo que essa outra arnica verdadeira ocorresse aqui e elas ocorressem na mesma localidade, as folhas são muito diferentes, né? Porque a arnica verdadeira tem essa folha lanceolada e muito comprida, muito mais comprida do que a solidago chilense, que também é lanceolada. Mas a arnica do mato, ela tem a folha mais ovalada, às vezes, elíptica, tá? Todas elas são utilizadas para o mesmo fim, ou seja, para a contusão, se faz compressa para a contusão. Sendo que a arnica montana, ela está no formulário fitoterápico indicando a infusão das inflorescências, né? Dos capítulos florais. Essas duas, as que são nativas, as pessoas utilizam um pouco diferente. Não é infusão, se faz tintura, Tintura, então, utilizar álcool e também não utilizaria as flores, seriam as folhas e os risômes. E, por fim, o fruto. Para facilitar essas nomenclaturas, fruto, fruta, legume, eu botei essa foto aqui para mostrar o seguinte. Fruto é o termo técnico, fruta e legume é o termo popular. Então, qual seria a diferença? Porque tudo isso aqui é fruto, tudo isso aqui tem semente, tá? As frutas são os frutos que nós comemos depois da refeição e os legumes nós comemos junto com a refeição. Em geral, porque as frutas elas são mais doces, né? Então, a gente deixa o docinho para depois da refeição. Nada impede de você fazer um prato que leve laranja, né? Mas, a grosso modo, é assim. E os frutos, eles podem ser classificados como carnosos e ou também secos, né? Os carnosos é porque a polpa ela é suculenta e a gente pode comer. Nem todas, porque às vezes pode ter algum componente antinutricional, ser tóxico, mas o que eu quero dizer é que a polpa ela é suculenta. Lembrando que os frutos vêm do ovário, né? O ovário da flor e cresce, né? E se desenvolve. E tem os frutos secos, como o durocum, essa parede do fruto, o pericarpo, que a gente chama, ele é seco, não tem como comer. Ou a sapucaia, ou o cumbuca de macaco, que é uma licitidácea daqui da Mata Atlântica, uma árvore bonita, também não dá para comer. No caso do milho, o pericarpo, ele é realmente seco, ele é meio papiráceo. Dá para ver melhor quando a gente faz a pipoca, né? Aquela parte fininha, castanha, é a parede do fruto. É muito fininho mesmo, né? É um pericarpo. Então, quando você está comendo a pipoca lá no cinema, aí entrou um pericarpo na minha gengiva. É isso. Bom, e a parte branca da pipoca, para quem quer saber, aquilo ali é a semente, é o conteúdo da semente, é o tecido de reserva da semente, que a gente chama de albumen, ele é riquíssimo em amido. Bom, a sapucaia, ou cumbuca de macaco, tem sementes que são comestíveis para os morcegos e para os macacos, né? E o macaco velho, quando bota a mão na cumbuca, a mão dele está muito grande, aí ele machuca a mão, né? Para tentar tirar as sementes, aí ele tenta tirar a mão dele, depois machuca, fica toda ferida, e aí ele aprende que não pode botar a mão na cumbuca. Daí a expressão, macaco velho não põe a mão em cumbuca por causa dessa árvore, da cumbuca dessa árvore. Bom, aqui eu vou mostrar um pouquinho de nomes técnicos, vocês vão saber porquê no próximo slide, tá? Lembra que eu falei do pericarpo, né? Que é a parede do fruto. Esse pericarpo, ele é dividido em três partes, uma parte externa, uma parte interna e uma intermediária ali, que fica bem no meio, é o mesocarpo. Então, o epicarpo, o exocarpo é a de fora, que a gente descasca na laranja, né? Junto com o mesocarpo, que é no meio, e o endocarpo, que é sucoso, é aquilo que a gente come. Então, eu chamo isso de baga, que é diferente da drupa, que é o caso do pêssego, porque o epicarpo é essa casquinha, o mesocarpo é o que a gente come, não é o caso da laranja, e a parte interna, o endocarpo, ele é duro, ele é pétreo, você não come isso, você come na laranja, mas não aqui no pêssego. E a gente chama isso de caroço, tecnicamente, isso é caroço. caroço não é a mesma coisa que semente, embora no dia a dia, popularmente é, eu mesma falo, caroço de laranja, a botânica aqui fala, caroço de feijão, aquilo não é caroço, é semente, semente de laranja, mas popularmente a gente utiliza como se fosse esse nome, ninguém vai morrer por causa disso, não. Mas assim, tecnicamente, caroço é o endocarpo, é a parte mais interna do fruto. E quando eu quebro o caroço, eu tenho a semente lá dentro, tá? É o caso também da azeitona, aquilo que a gente cospe é o caroço, eu tenho que marretar aquilo para liberar a semente. Não comam essa semente, tá? Porque ela é rica em glicosídeos, cianogênico, eu acho, e é tóxico, tá? Então, não é para comer isso. Isso aqui é só para dizer o seguinte, que esse é um tipo de fruto que a gente chama de drupa, quando forma caroço. Quem não forma drupa, a gente chama de baga. Por que que eu falei tudo isso? Para dizer que também tem droga constituída de parte do fruto, não é o fruto inteiro, tá? Na verdade, é só esses três primeiros, porque o último é o fruto inteiro, né? Nós temos a casca da laranja amarga, que lá na farmacopéia está dizendo o quê? Que é o exocárpo, não é o fruto inteiro, tá? É só essa camada alaranjada, que é utilizada como estimulante e edulcorante, ou seja, para adoçar. No limão, a mesma coisa, porque dá para ver as glândulas, tem glândulas aqui, cheias de óleos essenciais, cheio de terpenoides. Você vê isso a olho nu, não precisa nem no microscópio, no microscópio é melhor ainda, porque você vê até o óleo lá dentro. Mas quando alguém descasca uma tangerina, todo mundo sabe que você está comendo, alguém está comendo tangerina, porque esses óleos são, não é lipídio exatamente, são compostos voláteis, muitas vezes terpenoides, então deixa o ambiente todo perfumado, né? Então, você encontra essas glândulas, e você vê isso no epicarpo, e você vê a olho nu. No caso do limão, esse epicarpo, ele é utilizado como antisséptico, e também estimula a função digestiva. No tamarindo é o contrário, você tem que tirar a casca, o epicarpo, né? É a polpa que é considerada medicinal, porque é considerado diurético e laxativo. No caso da erva doce e do funcho, ambos são utilizados como antispasmódico e digestivo, mas são espécies totalmente diferentes. A erva doce é pimpinela anisum, e o funcho é o finículo vulgar, não são nem do mesmo gênero, são espécies diferentes. Só que a erva doce, ela é bem menor do que o funcho. Ah, tudo bem, são utilizados para o mesmo fim, eu posso também utilizar na alimentação, como condimento, ok. Mas, frequentemente, vamos comprar, tá lá, funcho, tá finículo vulgar, e tem erva doce dentro. Ou então, tá dizendo que tem pimpinela anisum e tem funcho dentro. Então, isso não pode acontecer, mas isso é irregular. Resumindo, raízes, caules, folhas, flores e frutos possuem uma grande diversidade morfológica, e eu não mostrei nem um milionésimo disso aqui, né? Isso foi só uma pitada. Possuem importância farmacêutica, alimentar e condimentar, constituem drogas vegetais com diversos usos, né? E são importantes não só como drogas, mas também na identificação de determinadas espécies medicinais que os possuem de forma muito característica. Então, mesmo que não seja medicinal, lembra do exemplo das raízes, né? Você vai ter que identificar a parte aérea. Então, a parte aérea, às vezes, tem características que chamam muita atenção, que facilita a identificação da planta. Para quem precisa de alguma literatura gratuita, né? Que se encontre na internet, para entender um pouco de morfologia, eu recomendo o glossário ilustrado de morfologia. está no site do governo, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, né? É uma obra de 2009, recomendo. E tem outra da Embrapa, vocês encontram lá, só digitar no Google esses títulos, tá? Noções Morfológicas e Taxonômicas para Identificação Botânica, também recomendo essa obra. Aqui são os créditos das imagens, né? Para não poluir muito os slides, eu deixei aqui para o final, tá? Muito obrigada. Que brilhante aula, Elayne. Muito obrigada. Obrigada. Explanações maravilhosas. Temos várias perguntas aqui. Estou só respondendo algumas. O pessoal se empolgou, né? Está certa. Muita coisa. Só responder aqui ao nosso amigo Nilton. O Nilton fez várias perguntas aqui. Nilton, só no site Trópicos, nós temos mais de 100 espécies do gênero Arnica, tá? E no Brasil, Arnica brasileira, são mais de 60 espécies, tá? Depois eu te mando o artigo, se você quiser estar pedindo as informações, a gente compartilha, tá bom? O Nilton fez uma pergunta. Deixa eu ver antes do Nilton. Tem mais que... Muito obrigada a presença de todos. Um pleno sábado, aqui no Mato Grosso, com a sensação térmica de 42 graus. Muito quente, o Brasil todo, muito quente. E estamos com mais de 60 pessoas assistindo. Lembrando que está sendo transmitido pela plataforma EVEN3, pelo canal do YouTube do Instituto, pela página do Facebook do Instituto, e a minha página, tá? Então, às vezes, você que está aí assistindo pelo YouTube pode não estar vendo todo mundo que está assistindo, tá? Só para esclarecer. Muito obrigada pela presença de todos. Então, vamos lá. O Bruno, ele pergunta... As perguntas, você consegue ler aí no rodapé, né? É, eu estou vendo aqui na lateral. Ih, mas tem tanta coisa, onde é que eu vou achar? Não, não, eu pus aí, eu fixei na tela. Você está vendo? Ah, está, estou vendo. Existe algum programa mesmo que pago para fazer a identificação das plantas medicinais, pois moro no Tocantins, e a temporada de fazer a identificação é agora. Nossa! Poxa, moro no Tocantins, que máximo! Olha, Bruno, infelizmente, não tem. O que eu posso te indicar são aplicativos. Eu tinha, assim, vários até no meu celular. Se você quiser, depois pode até mandar um e-mail para mim que eu te indico esses aplicativos. Mas aquelas obras que eu mostrei, né, do Harry Lorenzi, elas são espetaculares. Nossa, como aquilo me salvou em diversas situações. Mas tem aplicativo também nas lojas do Google e do iPhone. De cabeça agora, eu não me lembro. E, às vezes, você pode, inclusive, tirar foto e mandar para lá. Ele vai indicar algumas plantas parecidas. O meu e-mail é helene.ufrj.hotmail.com. Manda para mim o e-mail que eu depois envio esses aplicativos. É a única solução, né? Na verdade, assim, todos os programas de identificação são oficiais e são vinculados às universidades, que são os herbários, né? Então, a única alternativa mais fácil é você mandar para um herbário. E o herbário, ele faz a identificação, né? Se ela estiver em perfeito estado, né? De herborização, né? Pois é, porque tem a técnica para herborizar, né? Tem que saber o tamanho da planta, assim, do ramo que você vai ter que tirar. O ideal é que tenha a parte reprodutiva, flor e fruto, porque a flor e o fruto são muito, muito importantes mesmo para a identificação, né? Só a folha em determinados casos, aliás, em boa parte dos casos fica muito difícil, né? Assim, em alguns casos que eu mostrei hoje até dá, né? Mas, geralmente, fica complicado. É muito complicado. Mais uma pergunta aí do Bruno. Ele pergunta, no caso do aça-peixe, a parte da planta que produz os metabólicos ativos são a folha e o caule ou apenas as folhas? Ai, nossa, eu não sei, eu passo isso daí para a professora que da etnobotânica professora é isso. Essa daí eu não tenho. metabólicos ativos são as folhas, Bruno, tá? As folhas que podem ser utilizadas aí para, né, a presença aí dos metabólicos ativos. Professora Rinalda, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação acisa nos nossos eventos. Ela está sempre nos eventos. Obrigada, professora Rinalda. Muito parabéns, muito obrigada aí a Ilda Bonfim, eu não a conheço, é do seu nome. Obrigada, Ilda. É de algum grupo nosso? Eu não estou lembrada. A Karen Esche, a nossa tutora voluntária da Fiocruz, muito obrigada, Karen. Obrigada, Karen. Obrigada. A Ilda falando, nesse momento eu percebo que não sei absolutamente nada. Pode falar, Ilda. Para completar, né, é por isso que nós colocamos esse curso, né, gratuito, porque é uma imensidade de coisas, né? Fazer igual a Elan, é um turbilhão, né, de zilhões de conteúdo, né, porque, para a gente fazer a identificação, nós precisamos, no nosso curso, a gente não dá tudo, porque a gente mostra a importância de fazer, como fazer a herborização, a identificação, né? Por isso eu quis fazer essa aula extra, e eu quero estar colocando outras aulas extras, né, com contribuições de botânicos, porque eu não sou botânica, não sou etnobotânica, né, mas eu aprendi muito durante as minhas coletas, mais de 4 mil exicata que eu preparei nessa minha trajetória de 15 anos, e, assim, nós precisamos, pelo menos, ter noção da parte morfológica da planta para preencher a ficha, né, para encaminhar para o taxonomista, porque tudo isso que a professora mostrou aí é muito importante, né, e eu vou até começar uma série, uma série de gravações mostrando a característica botânica de cada uma dessas partes, como é importante, né, Elaine, para que a gente possa identificar, e aí utilizar as ferramentas aí ao nosso favor, né, e ter pessoas que sabem identificar, né, então a gente tem aí, vamos formar aí um time de pessoas aí, né, para poder contribuir com as dúvidas da população brasileira, né, Elaine? Exato. Hilda, quando você diz que nesses momentos você percebe que não sabe nada, é a mesma sensação que eu tenho, trabalho há mais de 20 anos com botânica e só sei que nada sei, né, acho que foi Aristóteles que disse, ou Sócrates, um dos dois, né, enfim, me corrijam aí, procurei no Google, mas eu mesma faço os cursos da professora Isanete, porque é um conhecimento sem fim, você nunca vai parar de aprender, o professor é um eterno estudante, eu estou sempre correndo atrás e continuo vendo que eu não sei nada, e aí eu estou ali na cola da professora Isa para aprender com ela, quer dizer, eu, que sou doutora em bônica, é exato, é um diálogo eterno, eu aprendo com as pessoas que estão, nos grupos que ficam postando lá planta, essa planta eu uso para isso, uso para aquilo, essa aqui é planta tal, ele sabe mais do que eu, entendeu? as pessoas conhecem várias plantas, a minha avó era filha de índios, ela cultivava um monte de planta no quintal dela, ela era nordestina, e meus avós vieram para a zona oeste do Rio, e sempre que eu ia lá, ela estava lá no jardim dela com as plantas medicinais, eu não aprendi isso, ela tinha o conhecimento e a prática, o conhecimento tradicional e a prática, isso foi uma conversa que eu tive até com a Isanete, a segunda geração, que é do meu pai, só teve o conhecimento tradicional, mas não teve a prática, então ele saiu da casa da vovó, veio morar num apartamento, não tinha quintal, perde a conexão com a natureza, não pratica, e o conhecimento lá na cabeça dele também vai morrendo com o tempo, e a terceira geração, que é minha, dos meus irmãos e provavelmente dos meus primos, a terceira geração, ela não tem nem o conhecimento tradicional e nem a prática, então houve uma erosão desse conhecimento etnobotânico dentro da minha família, então aquele conhecimento da vovó morreu com ela, foi para o túmulo com ela quando ela faleceu, então assim, esses grupos da professora Isanete são muito importantes que até uma maneira de eu resgatar aquilo que eu perdi, perdi a chance de aprender com a minha avó, então eu estou sempre lendo, sempre estudando, sempre fazendo o curso para aprender, eu tenho a mesma sensação que você, eu também não sei nada. É muito interessante, eu aprendo também muito ali no grupo, postaram semana passada uma foto de uma planta da flor amarela, e eu não a conhecia como medicinal, então assim, algumas plantas são utilizadas na ornamentação e não são comuns no uso etnobotânico, mas a gente vai ver, ela tem ação medicinal, a única coisa que a gente que tem um conhecimento da etnobotânica, a gente não recomenda aquelas plantas que não são de muitos usuais, por conta da segurança, então é... Exatamente. falar isso. Tem mais uma pergunta? Não, só para falar, Nívia Pacheco, a minha espunhada, falou que é Sócrates, obrigada, Nívia. Não sei que nada sei, foi sócrates. Então, o Nilton pergunta, acho que você comentou na sua fala, dobrar batimão para diarreia. Ah, é decocção, é fervura da casca. Isso, o chá, né, da folha. Não, é da casca, fervura da casca. Da casca, ele tem muito tanino, então, ele tem ação na diarreia. Na diarreia, é. Outras funções, né? A Poliana também, né, farmacêutica também, nossa tutora voluntária, obrigada. A respeito da canela, Eliane, eu quero tirar uma dúvida com você. Eu amo canela, né? Eu tenho essa canela aqui, você está vendo que ela é maior? Isso. É bem grande. Será que ela é da mesma espécie daquela que você falou ou é outra? A canela, na verdade, são quatro caneleiras, tem a de Saigon e tem uma quarta que eu não me lembro o nome. Mas eu estou achando que essa é a canela da China. É um pouco difícil de ver aqui, eu não tenho como ampliar. Essa é grandona. depois eu posso tirar uma foto e mandar no YouTube. É, tira uma foto e manda para mim. Mas está parecendo a da China. Mas eu sei que tem outras duas. Eu comprei a Grandel até para ir para minhas aulas. E aí, essas aqui, essas aqui a gente não acha no supermercado para comprar. desse tamanho. Desse tamanho, né? Muito boa. E já essas aqui, né? Essas aqui é da China. Essa daqui parece que é... É, essa daí é a canela da China. A outra parece também, mas a gente pode checar, Zanete, as outras duas. Uma é a canela de Saigon e uma quarta. Aí a gente depois procura o... São todas cinamomo, a gente procura depois as fotos delas. Só para se certificar. Aham. Vamos ver aqui mais perguntas. Também o Nilton pergunta da Acumarina, né? Se tem alguma referência da Acumarina de ação patotóxica. Tem, tem dissertação que eu olhei na internet. Tem mais de uma obra que fala dessa ação patotóxica. Não, Nilton. Tá? Tem várias referências. Aqui a Rosane também, parabenizando, né? Ah, Rosane. Minha amiga. Professor Ricardo Martelo, nosso amigo, agrônomo. Eu acho que ele é aí do Rio de Janeiro, não é? Não lembro agora. Não sei. Ele pergunta se o Pectrantus ornatus é utilizado como medicinal. Sim, é utilizado. é aquele que chamam de boldinho ou boldo chinês. Estava naquele slide. É um pequenininho que as pessoas confundem até mais com boldo chileno. Mas as pessoas utilizam. Ele só não está no formulário fitoterápico. Sim. Uma vez me falaram, Eliane, lá em Chapada dos Guimarães, tem o boldo do Chile. Aí eu falei, mas não, mas não existe boldo do Chile aqui no Brasil. Não existe. É uma árvore, né? Aí, não, mas tem. Eu falei, então eu quero ver. Eu fui em Chapada dos Guimarães porque eu queria ver qual que era esse boldo, né? Porque é muita confusão, né? E aí, qual boldo que era? Justamente o boldo, o pectrantus ornatus, né? Boldo japonês. Boldo chinês. Porque ele é pequenininho, né? Então, assim, não é, não existe mesmo, né? Outra. Pode usar o chá de Cambará para beber? Não sei. Eu não sei nem se faz. o chá. Sabe alguma coisa, Zanete? Eu sei que faz o xarope, o xarope das flores para, como febrífugo, né? Para baixar a febre. Eu não sei se faz o chá. Na área botânica, ele é muito usado, né? O chá das flores. O chá, o xarope, mas, assim, eu sei que ele tem alguma ação tóxica, então eu não gosto muito dele, não. Não é a minha planta de preferência. Né? Entendi. Cristiane Siero, excelente aula, parabéns, professor Elaine, doutora Isa. Obrigada, Cristiane. O Bruno, no slide da inflorescência, tem um esquema que lembra uma sinapse. Inflorescência. Ih, gente, eu não me lembro da minha sinapse. Aqui, a Eliane. Essa é a Eliane, é a minha irmã. Você me chama de Eliane? É a minha irmã. A Eliane, a Eliane. Ainda bem que você aprendeu, que agora eu vou. Obrigada, Eliane. Então, o Bruno fala assim, ufa, tem uma Arnica verdadeira. Então, mas eu quero até que você me mande foto aí no Google. Não existe, a Arnica verdadeira, ela se chama Arnica Montana. A Eliane, a Eliane. E ela não é facilmente, não é, nunca vi ela no Brasil. Não há registro. Não há registro. Né? Aí o Nilton pergunta se existe alguma planta conhecida como Arnica do Cerrado. Várias. Várias. Pela quantidade de espécies de Arnica, tem que ter alguma que é Arnica do Cerrado. Só a Arnica, da espécie Arnica, do gênero Arnica, tem mais de 100 espécies aqui no Trópicos, que eu acabei de olhar, identificado, né? E Arnica do Brasil, e aí a gente sabe que as Arnicas do Brasil, ela dá mais no Cerrado, são mais de 60 espécies, Nilton. E eu sei que você sabe também disso, mas eu tenho referência aqui, eu posso te mandar, tá bom? Então, eu já respondi para o Nilton. A Arnica verdadeira é qual? É a Montana, tá, Nilton? Mas também o Bruno não sabe. eu coloquei aqui, mas não chega a ser 180 só da Arnica, né? É 100, com precisão, Arnica, do gênero Arnica. E só das Arnicas brasileiras, que daí é outros gêneros, né, e espécie, são mais de 60, tá? Deixa eu ver o que mais. brilhante como nome, isso mesmo, falei no início da apresentação. Realmente, o nome tem muito a ver com a característica da pessoa. A parte mais importante é essa pincelada, a pincelada não, foi um turbilhão de... Show, excelente aula. Professora Rinalda. Ah, professora Rinalda. Excelente. A Larissa, também, a minha doutora voluntária, lá da Bahia. Obrigada pela presença. Obrigada. Bruno, agradecendo. Obrigada, Bruno. A Santina, também. Obrigada. é bióloga, não sei se é botânica, Santina. Ela é de um grupo nosso, aqui do Mato Grosso, e vai se inscrever para fazer o nosso curso de fitoterapia para potencializar a imunidade. Eu vou te mandar, Nilton, o artigo, tá? Um que eu achei, mas tem muito mais. a Marcela Pereira, foi muito bom, professora, me senti. Luiz. Eu sou botânica. É, muito bom. Poliane Monteiro, amei a palestra, muito enriquecedora. Obrigada. Aula, professora, como sempre, Luísa. A Luísa, minha estagiária, também. Priscila Vieira, quando vamos aprender a fazer o chá, xarope, estou ansiosa por esse dia. Então, essa parte, assim, mais profunda mesmo, a gente passa nos cursos, né? Agora, nós estamos com a turma encerrada do curso de fitoterapia das raízes às flores, né? Saber milenar que alimenta e cura. Ele, a gente vai ter aula durante três meses e nele, a gente vai ter um módulo só de boas práticas, né? Do preparo dos remédios caseiros. E estamos iniciando mais um curso agora na terça-feira, dia 13, que também nós falaremos das formas corretas do preparo, né? Das plantas aí, das diversas formas de preparar a planta, né? Na forma de chá, tintura, né? Alcolatura, xarope, vinho, né? Então, tem muitas coisas, assim, que a gente pode preparar e além do uso das plantas medicinais com ação alimentícia também, né? E aí, nós vamos dar várias receitas aí, porque as plantas, nós precisamos estar utilizando ela no nosso dia a dia, né? Nós assistimos a palestra da doutora Clara Brandão, né? do doutor Luiz Sérgio, que são nutrólogos, né? Fitoterapeutas, que têm uma bagagem muito grande aí na área das plantas, né? A doutora Clara é mais na parte das plantas alimentícias mesmo, mas sabemos que nós não podemos deixar de enriquecer o nosso cardápio com as plantas, porque os fitoativos existentes nas plantas têm uma ação muito importante para a nossa saúde, né? Então, a gente tem aí as várias experiências, né? E comprovações aí dos fitoativos e dos ensaios clínicos, inclusive, né? Com vários deles mostrando, né? Os seus efeitos benéficos. Então, nós podemos preparar essas plantas no suco, na vitamina, né? E no nosso alimento mesmo, em vez de preparar um bolo só com trigo, né? Chocolate, açúcar, né? Por que não substituir por alimentos saudáveis e com presença de fitoativos neles, né? Então, é muito importante. Vamos ver o que mais aqui. Obrigada, o Nilta está agradecendo quanto à resposta do uso do barbatimão. Tenho muito interesse nessa referência segura. Manda um e-mail, pode mandar um e-mail para mim, que eu vejo a referência, tá? elaine.frj arroba hotmail.com pode mandar, tá? A professora de confusão de tantas arnicas, né? Elas podem ser ingeridas? Não. Nenhuma delas, né? A gente recomenda o uso dela externo. O aplicativo do Google, o Lins, às vezes, não funciona bem. Pode disponibilizar outro? Você tem algum outro para falar, professora? Eu não entendi que aplicativo é esse. Lins, eu não conheço. É de que? Deve ser da identificação das plantas. não, não me lembro desse, não. Eu teria que olhar aqui depois no meu celular, catar alguns para ver, mas... Eu, não era esse, não. Dos que eu já utilizei, eu não sei se você tem a mesma sensação que eu, Elaine, que os aplicativos, o melhor deles que eu encontrei até hoje é o Plantinet, né? Ah, esse é o Plantinet. Tem um não são assim perfeitos, mas às vezes eles te dão assim uma dica, você vê que é uma planta parecida, porque é um trabalho de Sherlock Holmes, né? Você descobrir o nome da planta, que diabo de planta é aquela, é uma luta. Entendeu? Então, a gente vai lançando para tudo que é lado, é aplicativo, é livro, é internet, Google Fotos, enfim, para tentar achar o nome da planta. É, então, é porque a morfologia vegetal é muito complexa. Então, assim, eu tiro foto, às vezes eu tiro de bem perto, aí aparece lá vários nomes científicos de várias espécies diferentes, gêneros e espécies diferentes, né? Então, a melhor forma mesmo é, apesar de já existir os herbários, né, virtuais, o melhor caminho é você ter a identificação, né, de um botânico e utilizar as plantas, né, que já são utilizadas na sua região, com, é, pelo uso, né, tradicional e adquirir as mudas daquelas que você quer fazer uso, né, com maior segurança de viveiros, porque aí tem, né, a validação científica, né? Isso. Deixa eu ver aqui, o que mais? Muito obrigada. É, o Nilton também pede a referência da hepatodoxidade da cumarina, né? Sim. Com isso, então, não podemos usar o guaco e o xambá para uso oral? Fiquei preocupado. É, o Nilton ficou preocupado porque ele é da farmácia viva lá de, do DF, né? E, assim, eu sei que existe alguma coisa da hepatotoxicidade, mas, é, eu acho que talvez a quantidade deve estar relacionada com a quantidade, né, Dada? Exato. Porque, às vezes, a indicação, né, de alguns, alguns chás tem um limite, né? Às vezes, ah, você só pode consumir por sete dias, mas pode ser o tipo de cumarina, pode ser a quantidade que tem naquela planta, pode ser isso, porque a quantidade da canela cássia é que é muito grande, né? Aham, então, o Nilton, você envia um e-mail para a professora que ela te encaminha as referências. Ótima observação do Nilton é porque a gente, na farmácia viva, nós gostamos muito do xambá e do guaco, né? Inclusive, o guaco é uma planta já que é fitoterápica e está no formulário, né? Eu quis dizer Arnica Montana, mas pelo jeito estou errada, está mesmo. Ercília Albuquerque, também é sua parente? Minha mãe. Olha só, irmã. Ercília, pela filha, brilhante, tá? Ju usa o nome, tá bom? E você está de parabéns, viu? Pela aula elucidativa, me fez recordar vários ensinamentos da sua avó, linda. Pois é, então, é muito importante, né? Olha que maravilha, obrigada. Informações maravilhosas, manda o artigo da Arnica, vou mandar, vou mandar no grupo lá, tá bom? Deixa eu ver o que mais aqui. Nilton, estou com saudade, viu? Nilton está, abandonou a gente, Nilton está, realmente, na pandemia, ele se isolou virtualmente também, né, Nilton? Estou sentindo sua falta também, não é só eu não, tá? Então, é isso, muitas perguntas, muitos esclarecimentos, Deixa eu ver se eu esqueci de mais alguma pergunta. Quem eu não falei o nome, porque não se manifestou aqui no chat, mas acho que eu falei de vários aqui. Ah, tá. A Cláudia pede como se inscrever, né? Nós estamos com o link, as inscrições abertas no site do Instituto, pode entrar, institutoisa.com.br, curso de fitoterapia para potencializar a imunidade, tá? Então, podem se inscrever que a gente vai estar recebendo as inscrições até segunda-feira e na terça-feira a gente já inicia esse maravilhoso curso aí, né, que nós tivemos o, nós tivemos o aquecimento, né, Elaine, você pode participar, né? Foi real. Infelizmente, não. foram três dias de muita informação aí, né, das plantas para potencializar a imunidade e não se esgota, né? É muita, é muita informação, então a gente, né, tem a satisfação de poder contribuir aí com a população, né, fazendo esses cursos para que a gente possa estar de perto, né, olho a olho, a gente, né, mesmo não podendo estar ao vivo, mas na aula, né, pelo Google Meet, a gente tem, né, a participação, já estamos indo para a quarta semana do curso de Fito Raiz e nós estamos aí com 80% das pessoas participando na hora do curso, né, isso é muito importante e aí quem não pode participar na hora pode assistir a aula gravada que fica disponível lá dentro da sala de aula, né, do curso. Então, muito obrigada, qual que é o seu e-mail? Alô? Oi? Elaine? Ah, Elaine.frj arroba hotmail.com Isso, Elaine.frj Aí vocês podem mandar o e-mail para ela, também a Marta. Obrigada, minha amiga, excelente aula. Eu, você estava apresentando aí, né, e eu, só para finalizar, né, a importância dessa parte, né, da identificação, eu também dei aula, né, de farmacobotânica e farmacognosia e a gente faz, né, essa, esse controle de qualidade. E aí, a gente fica chateado, né, Eliane? Quando a gente vê, por exemplo, aqui eu não sei se vai dar para enxergar, deixa eu pôr aqui, deixar aqui dentro, daí eu viro. Olha só, essa, essa planta, eu comprei, ela no, na, em forma de droga vegetal, né, é a planta, se a gente olhar assim, eu acho que nem eu não iria saber que planta que é, olhando ela assim. Mas, o que eu vou mostrar para vocês é a Amora, a folha da Amora. Olha só o tamanho de talo que tem aqui. Nossa Senhora! É o que a professora falou, né, que é utilizado para dar peso, né, porque a gente sabe que a biomassa vegetal é muito leve, então, eles colocam de propósito mesmo para poder dar peso na, na, na embalagem, né, e isso aqui não tem ação nenhuma, né, como o cravo, como outras espécies, né, que a gente pode fazer aí, se a gente fizer o controle de validade, não, não aprova muitos deles, muitos deles. Exatamente. Salvo, por exemplo, o, a folha de louro, né, que não tem como, não tem como, é, acrescentar mais nada, né, não dá para colocar a casca, né, a, a raiz, é, a folha, é muito, é, difícil de confundir com outras partes, mas, é, mas, no geral, é bem isso mesmo que acontece, né, então, é muito importante a gente estar atento, né, e aí, é, mais uma vez, eu quero reforçar a importância do jardim medicinal, né, semana que vem, nós terminando, a gente já inicia, inicia o curso de fitoterapia para potencializar a imunidade, e já estaremos iniciando aí a campanha para lançamento do curso de jardim medicinal, né, depois do curso de identificação botânica, é, que é primordial aí, e vocês, tanto é que é um curso de fluxo contínuo, né, permanente, porque, é, nem eu, acho que nem a professora Elaine, que já estamos aí há muitos anos na, na, na área, não esgotamos todo o conhecimento, né, a gente tem muito ainda que aprender, então, a gente precisa deixar esse curso aí, né, permanente, para que as pessoas possam estar aprendendo a, pelo menos as noções, né, da identificação, e aí, nós estaremos trabalhando aí para lançar o curso de jardim medicinal, por quê? Para que a gente possa ter a nossa planta no nosso quintal, e não corrermos o risco de comprar uma planta, né, cheia de contaminação, de, de partes, né, de, de partes, de outras partes da planta, para dar volume no, no, na embalagem, né, então, desde que eu comecei o trabalho com plantas medicinais em 2003, eu nunca deixei de ter o meu jardim, tá? Eu tenho aqui, professora Elaine, eu quero até te mandar depois para você me ajudar a identificar o gênero e a espécie, eu tenho aqui uma espécie de poaia, tá? Ipecaquanha plantada num vaso que me acompanha há mais de 15 anos. Então, algumas relíquias que a gente tem que, né, eu tenho o vetiver, eu tenho o capim, né, vetiver, tenho a cidreirinha, tenho a, a vitex, agnoscastos, são plantas que pode, a gente pode ter, todos podem ter, né, facilmente, né, a aloísia, que é uma, uma das espécies aí que a gente chama de lavanda de árvore, né, então, eu recomendo, né, além do que, eu quero até mostrar aqui para poder reforçar, né, o que eu estou falando, e essa definição, é, Nilton, eu já vou te adiantar que não tem, é, eu não encontrei nenhuma literatura porque foi eu que, eu que defini esses termos aqui, tá, os benefícios do jardim medicinal, é, vivendo todo esse, todos esses anos de experiência aí, é, prática, né, é, e, e tudo que reflete no meu trabalho e na minha sensação né, de, de prazer, de conhecer, de estar beneficendo, beneficiada por todas essas áreas aí, é, eu me dou o direito de fazer essa definição, né, que os benefícios do jardim medicinal, ele vai, né, muito além só da saúde corporal, ele faz bem para a saúde mental, para a saúde social, a econômica, a alimentar, a ocupacional, a familiar e a ecológica, né, então, é, é por isso que nós estamos lançando aí, né, vários produtos, vários cursos, e, e não se esgota, né, cada dia me vem, me vem uma ideia de um curso, né, para se, é, disponibilizar aí para a população, porque a gente sabe que as pessoas, é, elas têm várias, é, como que eu falo, é, as pessoas têm várias, vários objetivos, né, é, às vezes, ela, ela não quer estudar plantas medicinais, né, ela não tem interesse em saber da identificação das plantas, mas ela quer utilizar na sua saúde, na saúde da sua família, para poder ter mais qualidade de vida, então, eu quero disponibilizar no Instituto, assim como a diversidade de plantas que tem, eu quero estar desmembrando, destrinchando a, as áreas relacionadas às plantas medicinais, para ofertar, né, para que as pessoas possam fazer aquele curso que ela tem mais afinidade, né, é, só para poder fechar essa parte aqui, nós vamos ter semana que vem uma homicina de plantas medicinais e alimentícias, né, administrada aí pela doutora Clara Brandão, né, então, nós teremos essa sumidade na área das plantas alimentícias, e eu quis colocar plantas medicinais, por quê? Porque as plantas medicinais, elas, elas também são alimentícias, então, eu quis colocar para saber que essas plantas, elas vão ser utilizadas na alimentação, né, o aorobronobis, a folha da mandioca, né, a moringa, então, a gente tem como fazer aqueles eventos que a gente tem mais afinidade, né, para poder ter mais saúde e mais qualidade de vida, né. Acho que é isso, deixa eu ver se tem mais uma pergunta aqui, professora Isa, nesse curso de jardim medicinal, teremos noções de cultivo e plantio, teremos, né, nós daremos as noções, né, de como você selecionar a planta, né, eu não sou agrônoma, né, mas será eu mesmo que irei ministrar esse curso, mas eu tenho curso de técnico agrícola, então, eu vou, talvez vou até convidar alguns amigos agrônomos aí para contribuir, né, porque a intenção não é tomar a área da agronomia, né, mas mostrar que você que não é agrônomo, você também pode ter o seu cultivo, né, fazer o seu jardim medicinal, então, eu quero mostrar como você, que às vezes não é nem da área da saúde, você pode ter o seu jardim medicinal, então, assim como já temos lá disponível no site o e-book, né, de jardim medicinal, e lá nele eu, eu, eu elaborei com muita profundidade, mostrando as partes, as plantas selecionadas, né, você pode selecionar as plantas que você tem na sua região, que é o ideal, né, também o espaço, e você usar a sua criatividade de forma, né, sustentável e agroecológica, fazer o seu jardim medicinal aí, para você estar tendo os benefícios que eu tenho, né, e que todo mundo que trabalha com plantas também pode ter, já tem, assim, até estudos de pessoas que saíram da depressão pelo contato com as plantas. É isso. Ai, não estava aparecendo o... Não, não estava. Agora já foi. Mas aí, vocês, é, deixa eu mostrar aqui, deixa eu compartilhar tela. Só mostrar aqui rapidamente. Ah, tá, é porque eu não, eu não fixei a minha tela. Ah, você tem que sair com a sua daí, Eliane. Ah, deixa eu ver. Fecha a sua. Eu achei que estava. Ah, pronto. Isso. tá. Então, é isso, Bruno, muito obrigada. Então, assim, os benefícios do jardim medicinal no quintal, né, eles vão muito além só da saúde corporal, né, que é os benefícios de você ingerir as plantas, né, ele é uma terapia, né, você pode estar tendo os benefícios aí só de você estar tendo contato com as plantas, né, saúde social, ecológica, alimentar, ocupacional, familiar e ecológica. Então, são, assim, os benefícios que vocês vão poder experimentar na prática com a implantação do seu jardim medicinal, tá. Eu tenho, assim, várias, vários depoimentos de pessoas que começaram a cultivar, né, ontem até a doutora Marileide, né, que é psicóloga, ela falou, deu o seu depoimento, né, ela é minha amiga e minha paciente, então eu passei pra ela e eu tenho prescrevido, inclusive, né, a implantação do jardim medicinal pra vários pacientes, porque eu sei que faz muito bem, né, então, além só do remédio, diz que tudo que é, que faz bem é remédio, né, então, eu não tenho dúvida que o jardim medicinal é um remédio e é um remédio, assim, muito barato, porque você pode ter ele, né, ao seu alcance, tá bom? Então, não percam esse curso, que vai ser maravilhoso, tá? Não consigo cultivar erva doce e nem hortelã miúda, né, a Cleodis, é porque a erva doce, na verdade, ela não, ela não é uma espécie nossa, você consegue cultivar o funcho, tá? O funcho você pode adquirir, dependendo, ele é uma planta muito sensível, tá? Mas a hortelã também você consegue, tem que ver como que você tá fazendo que, que não tá conseguindo, tem alguns, alguns mistérios, tá? Como o alecrim tem o seu segredo no cultivo, né, muitas plantas aí tem também os segredos, tá? A professora Rinalda falando, obrigada pela iniciativa, obrigada a você, professora Rinalda, a Poliana, né, obrigada pelo ótimo fim de tarde de sábado proporcionado através desse evento, né, muito, muito, é muito bom a gente ouvir, né, e eu faço questão de colocar porque isso nos inspira, né? Obrigada. A fazer, né, a continuar nesse caminho, né? Eu fui um desses que saiu da depressão através do contato com as ervas. Olha aí, viu? Depoimento aqui no nosso grupo. É verdade, Bruno, e continue trabalhando com as plantas que você vai ter muitos outros benefícios, tá bom? Isso, muito maravilhoso cultivar as plantas, né? Então, é isso, eu acho que nós, né, atingimos o nosso objetivo, achamos que não ia falar muito, né? A gente vai continuar que a gente tem, tem, tem assunto para mais quatro horas, né? Lembrando que essas aulas, né, se a professora disponibilizar, eu vou estar disponibilizando por mim, eu vou disponibilizar lá no classe do curso de identificação botânica, tá? Tá bom, eu vou passar, pode deixar. É uma forma dos alunos estarem acessando a classe, porque, e não deixar muito material disponível no grupo, né? Tá, tá, tá bom? Então, é isso, professora, muito obrigada pelo seu aceite, né? Nesse sábado, tarde, calorosa, e lembrando a todos que estão aqui nos acompanhando, que entre no site do evento, tá? No EVEN3, eu já postei aí no chat, está aí no chat, para você fazer a sua inscrição, que daqui, a menos de duas horas, você receberá no seu e-mail o certificado desse evento, tá? Eu estou vendo aqui no link do evento aqui no EVEN3, não tem todo mundo inscrito ainda, tá? Então, é importante que você tenha o seu certificado, porque uma hora você pode precisar dele, né? Tudo a gente tem que comprovar, então, é muito importante a gente ter o registro, né? Até porque o nosso tema é de ouro, né? Então, a gente precisa valorizar mesmo cada detalhe, né? Então, pessoal, muito obrigada, gratidão, gratidão e gratidão a todos. Eu também agradeço a todos. que não estaríamos realizando esse evento, tá? Tem mais uma pergunta aqui. Quero fazer o curso de cultivo de plantas medicinais para fazer o meu jardim na escola. Isso! Muito bom! A Áurea! Áurea, grande amiga! É muito bom, viu? A escola, na verdade, assim, eu, eu aqui no Mato Grosso, eu venho, né? Nessa luta, e como sempre, em todo o Brasil, a gente tem os programas oficiais, né? Nos estados, nos municípios, porém, os gestores não dão a devida valorização. E, quando alguém vem me perguntar, como que eu faço para implantar um jardim medicinal na escola? Eu fico até, assim, chateada, por quê? Porque eu sei que aquela pessoa que está lá, naquele momento, ela vai implantar e vai dar mil frutos. só que, como não é uma política, ela saindo, o projeto acaba, né? Então, eu sempre falo, e aí eu quero pegar, deixar, deixar esse recado, né? Para quem tem parente, que é candidato, Os candidatos que nos assistem, que introduza na sua política municipal, não só na da campanha, né? A implantação desse programa, né? De plantas medicinais, não vou nem falar das práticas integrativas, que é muito diverso, mas se incluir e realmente efetivar, né? A implantação da política municipal das plantas medicinais e fitoterápicos, gente, os benefícios, como eu mostrei ali, é aqueles benefícios ali, e eu posso ainda destrinchar cada um deles, porque o programa ser implantado pela Secretaria Municipal de Saúde, ele vai ter benefício para a Secretaria de Educação, para a Secretaria de Meio Ambiente, de Agricultura, de Turismo, né? De comércio, quem é do Estado, Ciência e Tecnologia, enfim, os benefícios são para todas as áreas, né? Então, é muito importante que nós unimos, unamos forças para que esse projeto, esse programa seja efetivado dentro de cada município, né? E eu deixo mais uma, um desafio que não é só ter a lei, né? E, às vezes, até o recurso, como eu tenho experiência, mas a vontade do gestor, né? E fazer com que essa política, esse programa, ele seja realmente exigido dentro dos conselhos, né? Para que realmente ele seja efetivado, porque os benefícios são muito grandes, né? A professora Eliane falou aí que da própria geração dela, né? Já se perdeu muita coisa, né? Então, imagine vocês daqui 40 anos, né? Nós não teremos mais ninguém falando de plantas. Então, a gente precisa transmitir esse conhecimento para as crianças na escola, entendeu? Desde o prézinho, desde o pré, né? Eu dei uma palestra para uma, um grupo de alunos de quatro anos aqui no meu município, e, e aí, eles, eles já, eles já tinham um projeto na escola, de gongolos, e aí, cada um tinha já o seu vazinho e era responsável pelo seu vazinho, e aí, eles foram visitar o nosso projeto na faculdade para conhecer, né? Mais plantas, como a gente fazia o cultivo, e eles ficaram encantados, né? Então, assim, são conhecimento que fica na memória dessas crianças o resto da vida. É, para sempre, para sempre. Isso, e aí, até os, as crianças, elas vão incentivar os pais a utilizar o chá, né? É, a usufruir todo esse benefício das plantas. Então, tá? Então, encerramos mesmo agora, né? Coisa? As considerações finais? Sim, eu quero agradecer a todos os presentes, muito obrigada por assistiarem esse evento. eu agradeço também a professora Isanete, porque, como disse aqui, o Ricardo, Marcelo, parabéns, ah, tá ali, doutora Isa, por fazer esse movimento do conhecimento. É exatamente isso que você tem feito, Isanete, quando você criou esses grupos no WhatsApp, é misturar o conhecimento de norte a sul do país, você nos ensinar, né? Você passar o seu conhecimento, esse vasto conhecimento que você tem, o meu conhecimento de plantas é muito diferente do da minha avó, é outra abordagem, é outro caminho que eu fiz, e a maneira de eu me encontrar com esse conhecimento dela foi justamente entrando nesse seu grupo. Então, você tem um papel, assim, muito importante, eu achei isso genial, sabe? Parabéns pela sua iniciativa, você foi realmente iluminada, iluminada. Obrigada. Então, a gente aprende muito e a gente sabe que nós precisamos unir a academia como um todo, né? Olha só, eu nunca nem imaginava que estaria hoje com uma professora aí da Universidade Federal do Rio de Janeiro e a gente poder ter, assim como você, tem vários outros professores, né? E estão muitos no seu cantinho, né? Só observando, mas eu peço que todos os que nos acompanham possam vir somar com a gente, porque a gente, é isso que a gente pretende, o objetivo nosso é esse, né? Unir forças para que, né? Juntos, nós possamos chegar muito mais longe, né? E atingir muito mais pessoas, tá bom? Então, tá? Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada. E hoje? Uma boa noite.